Olá a todos do canal, Adriano Araújo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se inscreva, dê seu like, aperta o sininho das notificações. Também seus comentários que é importantíssimo para o nosso canal Adriano Araújo. Galera, de 0 a 10, que nota que você dá para o canal Eliseu Silva TV? Deixe nos comentários abaixo, quero saber a sua nota de 0 a 10. Bom galera, notícia maravilhosa em que o Eliseu faz a campanha para o seu Milton, para ele poder fazer a cirurgia e se Deus quiser vai dar tudo certo. Com as suas orações, com as suas doações, vai dar tudo certo. Seu Milton fazer a cirurgia do pé e também com certeza em breve o Eliseu deve fazer também a campanha da casa de seu Milton. Galera, vocês apoiam a vaquinha e as doações para a casa de seu Milton, que ele mora de aluguel, cata latinhas e só recebe esse benefício do governo para pagar o aluguel e ele cata a latinha para comprar um arroz, para comprar um feijão e maldar. Mas graças a Deus o Eliseu chegou na vida de seu Milton e as coisas estão melhorando aos pouquinhos. E está feita essa campanha, que o Eliseu começou a fazer a campanha para o seu Milton fazer a cirurgia no particular. E também espero que em breve o Eliseu também faça a campanha para a nova casa de seu Milton. Galera, vocês apoiam? O que vocês acham da campanha para fazer a casa de seu Milton? Se vocês concordarem, deixem aí nos comentários se vocês concordam com uma casa nova para o seu Milton, para ele sair do aluguel. Se você desconcordar também, deixe nos comentários e também a sua nota de 0 a 10, que nota que vocês dão. Graças a Deus está dando certo na arrecadação do dinheiro para o seu Milton fazer a cirurgia. Quero saber a sua opinião. Se inscreva, deixe seu like, aperta o sininho das notificações, que é importante isso para o nosso canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Olha aquele abraço, tamo junto e misturado. Tchau.